Sonhos frustrados. Não foi só a parte psicológica que ficou abalada. O atleta, o Alisson, ainda teve um grande prejuízo financeiro. Pagou cerca de 2.500 euros, que seriam aproximadamente 15 mil reais na cotação da época. Era um desejo de começar uma carreira no futebol em Portugal. Tudo começou em dezembro do ano passado, quando o jovem de 20 anos viu um anúncio de uma empresa de marketing esportivo numa rede social. Tinha mais de 3 mil seguidores, postagem com jogadores, eles com representantes de clubes. E aquilo dali me interessou e houve uma oportunidade nisso. Nisso eu entrei em conversa com eles no direct do Instagram e mandei meu material. E assim eles falaram que ia analisar e entraria em contato comigo se houvesse interesse deles. Aí houve interesse, eles me mandaram um mensagem e a gente começou a conversar. O Alisson viu na negociação a oportunidade da vida. Tirou o dinheiro de onde não podia para conseguir realizar o sonho. A partir dali eu comecei a buscar, correr atrás de recursos para eles. Vendi máquina, o que eu fazia bordado. Depois disso também eu fiz empréstimos. O dinheiro investido seria para a documentação junto ao clube e a imigração portuguesa. Tudo foi feito com contrato. Mas na hora de tirar o visto, veio a surpresa. Ele não foi aprovado. Os portugueses alegaram falando que era fraudulento o papel do clube. A gente entrou em contato muitas vezes com eles. E a partir de um certo momento, depois de ter efetuado o pagamento, eles pararam de dar a mesma atenção. O jovem, que joga na posição de volante, já passou pela base de clubes goianos, como a Nápoles e a Napolina. Ele acredita que foi vítima de um golpe. Situação que quase o fez desistir do sonho que ele nutre desde os 10 anos de idade. Uma carreira no futebol profissional. Eu me sinto muito triste, porque isso mexeu comigo, mexeu com o meu sentimento. Querendo ou não, é meu sonho.